Eixo importante para a integração de três regiões do país, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, a Ferrovia Centro-Atlântica conta agora com 215 novos vagões que vão operar no transporte de celulose solúvel no Triângulo Mineiro, em direção ao sistema portuário do Espírito Santo. A cerimônia de entrega dos trens ocorreu em Araguari, Minas Gerais. A produção de celulose sairá da fábrica LD Celulose. A operação de transporte do produto se iniciou neste ano, porém, o contrato entre VLI e LD foi firmado em 2021 e prevê investimentos totais de R$ 400 milhões. Atualmente, o material produzido em Indianópolis, cerca de 60 quilômetros de Araguari, percorre uma distância de 1.400 quilômetros de ferrovia até o Espírito Santo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim.